Música Estamos aqui hoje para celebrar a união matrimonial desse casal lindo, Tainô e Israel Para quem não sabe, a Tainô é a mulher e o Israel é o homem Vamos casar eles então Eu não sei o que falar, eu só sei que tem que falar que tem que beijar a noiva Mas antes eu tenho que falar Você aceita casar com o Tainô, sua legítima esposa, na saúde, na doença Tainô, você aceita Israel como seu legítimo esposo, na saúde, na doença, na alegria e na tristeza até que a morte nos separe? Sim Israel, você aceita o pai novo como seu legítimo esposo, na alegria e na pobreza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, se separe no caso Sim Então vamos benzer o casal Beijo Benzer o casal Desculpa, Tainô Antes de acabarmos a cerimônia, se tem alguém aqui contra essa união, levante agora o cálice para sempre Eu tenho um caso com Israel Você vai largar eu e sua filha Desculpa, mas eu gosto de andar de cavalo Tudo puta É uma parte de vencer nessa puta Israel e André estiveram felizes para sempre e fugiram no seu cavalo branco Como é que você está esperando? É eu, né? Então galera, estamos com um caso exclusivo, a reconciliação das ma... Ah, é verdade, corta Baneu Então tá galera, estamos com um caso exclusivo aqui no nosso jornal ATBN Depois de um ano sem falar, mãe e filha, as Mafaldas voltam a se falar aqui no nosso programa Então vamos falar com elas agora, um caso exclusivo para aumentar o sensacionalismo e a audiência Conosco agora aqui no palco, Judi Lênin e Mafalda E aí E aí E aí Olá, minha Paula, que saudades de vocês, está tudo bem? Eu estou ótima, e você é? Bem também. Olá, Julene, que saudades de vocês, você está bem? Estou. Estávamos com muita saudade delas, então agora vamos fazer uma entrevista e vamos reconciliar a relação de mãe e filha das duas. Conte-nos mais sobre aquele dia no forró em que vocês tiveram a primeira briga. Quem pegou o bofe de quem? Ela. Ela pegou o seu bofe. Eu quero o bofe. Pegou? Quem pegou? Ela! 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 Gente, isso daqui é uma reconciliação, não é uma briga não, tá? E o arco do arcoador, gente. Então, repórter Danilo, gente, ele vai fazer umas perguntas. Qual é o seu corte vaginal? Azadenta. Asa dela, para ficar mais esclarecida. E o seu? Floresta negra. Floresta negra. E para não perder o costume... Para não perder o costume, para magia, como? As má faltas. Agora lá, vai gostar de ciclos. Ninguém sai o óculos, gente! Jude Lennie, você tá vendo o meu óculos? Não, cadê o óculos? Ninguém sai. Jude, desvaiou. Meu óculos. Jude Lennie, você tá desmaiado. Jude Lennie voltou. Ei, cozinha! Prossigam, porque eu não tenho muito tempo. Estamos vendo que na casa você até deu uns probleminhas com a sua fama, né? Isso chama TPM. Temperamento pós... Benção p... Pro... Pé... Desculpa. Pra quem tá falando, tá isso? É, eu não. Tem... Quem colocou esse gordo no programa? Peppa Pig! Olha aqui, garota. Eu entrei porque eu sou melhor do que a anterior, tá? Gente, não chamem o meu apresento, o meu Ambra, disso. O que é isso? Porque eu sou a Peppa Pig, mas sou mais famosa que você. Imensa! Imensa! Imensa, gente! Vai te com a tampete! O que é isso? Imensa! Eu só observo. Hashtag do exonline. É, vamos conseguir a entrevista. Vocês comparecerão à próxima Dereck House? Sim! Sim! Como vocês irão caracterizar a próxima Dereck House? Com pintura corporal? Não! Interamente não! Então, já decidimos qual será o próximo tema da Dereck House. Será a nudez ou a arte em seu corpo? A arte pode. Sim! E você... Ficamos sabendo que a Juliane fez a festa na Dereck House 2. Conte pra gente sobre os seus esquemas. Gente, o boy da Mafalda tá ligando. Alô? 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 Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco eu vou, tá? Já, já, eu tô chegando. Que bom insistente. Você é muito insistente. Curujão. Um beijo. Curujão. Daqui a pouco eu tô chegando. Curujão, curujão. 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 Como vemos essa... Agora vamos retornar. Ficamos sabendo que a Juliane fez a festa na Dereck House 2. Quantos ou quantas pessoas você pegou? Quatro mulheres. Quatro mulheres. Que agora são safadão. Mas quando você descobriu esse teu gosto por colar velcro? Ah, depois que eu vi o dedo de um menino. Que era da sabor napolitano. Não quis mais, não tá? Eu passei pra beijar a mulher. Vamos encerrando agora o nosso telejornal. Compareçam no nosso evento. Dia 7 de fevereiro. A festa das cores. Com a força de beijar a sua alegria. A Nuação Branco. Uh! 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 Uh!